Olá meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês como que eu faço a técnica de baking ou cooking. Que é aquela técnica que eu tô usando agora de corretivo com pozinho translúcido, enfim. É uma técnica que não é assim tão nova, ela já é bastante usada, principalmente pelas drag queens. Pra fazer a maquiagem durar mais tempo, pra também destacar áreas que a gente gosta de iluminar, como a região abaixo dos olhos, centro da testa, nariz, enfim. Você pode usar essa técnica pra isso também, tá? A técnica é bem simples de ser feita e você precisa de pouquíssimos itens e eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço essa técnica, tá bom? Então, se você quer saber como que eu faço, vem comigo assistir. Pra vocês como que eu faço o baking ou o cooking, chamem como vocês preferirem, tá? O que que a gente vai precisar pra fazer essa técnica? A gente vai precisar de um corretivo, aí você usa aí o corretivo da sua preferência, tá? E a gente vai precisar de um pó solto, um pó de preferência translúcido que não adicione cor, tá? Os produtos que eu vou estar usando nesse vídeo são o corretivo Pro Longwear da MAC, é esse daqui. O meu é na cor NC35 e eu vou usar o pó translúcido da Tracta, pó solto, que é este daqui, ó, tá? E vamos precisar também de uma esponjinha. Pode ser uma esponjinha assim, queijinho, esponjinha que você tiver aí, tá? Pra gente poder fazer a técnica. Então, a gente vai começar aplicando o corretivo aqui embaixo dos olhos e lembrando que essa técnica você não precisa usar só aqui nas olheiras, tá? Você pode usar em outras áreas do rosto também. Então, vou aplicar aqui, ó, dos dois lados. Vou espalhar com uma esponjinha também. Aqui, agora do outro lado também. Vou aplicar em algumas manchinhas de espinha que eu tô aqui no rosto também, ó. Um pouquinho aqui na testa também, porque eu tenho uma manchinha de sol aqui na testa. E também, vou dando batidinhas com a esponjinha, ó. Em seguida, você vai vir com um pó translúcio, tá? Eu vou derramar um pouquinho aqui na tampinha, ó. Ó, a gente coloca na tampinha ou põe aonde você achar melhor aí. E vou vir com a esponjinha no pó. Pego bastante pó, tá? E vou depositar aqui aonde eu apliquei o corretivo, ó. Ó, é pra ficar bastante pó mesmo, tá? Ó. Ó, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa. E aqui nós... Aqui também. Tá? Depois de feito isso, você vai deixar esse pó agir por alguns minutos, tá? Então, normalmente, o que eu gosto de fazer é passar a base, tudo que eu preciso passar antes, aplicar o corretivo, aplicar o pó, e daí, em seguida, eu vou fazer a maquiagem dos olhos, vou preencher a sobrancelha, enfim, fazer o que eu tenho que fazer aqui. E deixo esse pozinho aqui, tá? Você pode deixar aí de 5 minutos, 10 minutos, ou um tempo maior, tá? Mas, no mínimo, em 5 minutinhos, deixa o pó agindo ali. E depois a gente vai varrer esse pó aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha sobrancelha e já volto pra gente terminar aqui, tá bom? Vou preencher a minha sobrancelha, ó, e agora a gente vai tirar o pó, tá? Pra tirar o pó, você vai pegar um pincel fofinho, de pó mesmo, sem nada, né? E vai barrer ali, onde você passou o corretivo. Ó, aqui, e aqui embaixo dos olhos, ó. Ó. Tirou, tá vendo? Deixa eu dar um foco maior aqui, olha só. O corretivo, ele vai ficar bem sequinho, tá? Ele vai durar por muito mais tempo, não vai acumular nas linhas aqui. E vai durar, gente, o dia todo. Vai por mim. Essa técnica funciona super bem mesmo, sabe? Não deixa o corretivo craquelar, não deixa o corretivo derreter, acumular, nada, nada, nada. Ele mantém o corretivo no lugar e sequinho o dia todo. O dia todo, o dia todo. Tá? Então, é muito bacana. Essa técnica, como eu falei, você pode usar em todas as áreas que você aplicar o corretivo. Inclusive, naquelas técnicas de contorno, de luz e sombra. É, que as americanas usam muito, que é onde você aplicar os corretivos pra iluminar. Normalmente, aqui, né, abaixo da olheira, queixo, centro da testa, aqui embaixo do contorno. Você pode vir também com o pó, fazer o baking, tá? E depois, varrer aqui, porque ele vai destacar mais esse contorno também e vai fazer com que a maquiagem dure por muito mais tempo, tá? Agora, já terminei a maquiagem, estou com a maquiagem pronta. E como vocês viram, a técnica é bem simples de fazer e pode testar aí na sua casa, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Vai fazer o seu corretivo durar muito mais tempo, sua maquiagem durar muito mais tempo e ficar com acabamento bonito por muito mais tempo. Sem craquelar, sem sair do lugar, sem marcar as linhas, enfim. É uma técnica super aprovada. Eu gostei bastante e tenho usado com frequência no meu dia a dia, tá? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de avaliar, clicando aqui embaixo no gostei pra mim, tá bom? Isso me ajuda bastante na divulgação do canal. E pra mim tem o feedback de vocês também, se vocês estão gostando dos vídeos ou não, tá bom? E se inscreve no meu canal também, se você ainda não for inscrito. Do quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!